Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Edilane Alencar. E hoje eu vim trazer para vocês a minha produção de segunda até hoje, quinta-feira, 29 do 8 de 2024. Então, a minha produção é pouca, gente. Já adianto para vocês. Por quê? Porque eu não faço crochê o dia inteiro. Eu faço crochê da 1 da tarde, das 13 horas às 15 horas. Depois eu retorno às 15 e 30 e paro às 18 horas. Então, é esse o horário que eu faço crochê devido a outros afazeres, a outros compromissos. Então, eu só tenho esse horário para fazer. À noite também, dificilmente eu faço crochê à noite, tá gente? Só se for aí uma encomenda que está atrasada, que eu preciso adiantar, aí eu faço um pouco de crochê à noite. Mas, geralmente, eu não faço crochê à noite. Faço só à tarde. E, além de eu ter esse tempo para estar fazendo, né? Das 13 às 15, depois das 15 e 30 às 18, eu também sou um pouco lerda para fazer crochê. Eu sou uma crocheteira que faz um crochê aí bem devagar. E não é porque eu faço pouco que eu vou deixar de trazer aqui para vocês, né gente? Mesmo fazendo pouco crochê, né? Eu tenho minhas encomendas aí, tenho bastante encomenda. Estou fazendo aí o meu crochê e vou trazer aqui para vocês. Para quê? Para que outras crocheteiras que, assim como eu, também fazem pouco crochê. Vejam que isso é normal. Cada uma tem a sua realidade. Algumas trabalham o dia inteiro, né? Outras, só à tarde. Outras, só à noite. Então, cada uma tem a sua realidade. Cada uma tem o seu jeito de estar fazendo. E, assim, a gente segue, né? Não somos... Ninguém é igual a ninguém. E cada uma aí com a sua realidade, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. É uma encomenda, tá? É um jogo de tapete de quatro peças. Porém, já adianto que eu só fiz três peças até agora. Então, eu fiz três peças aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Antes de estar mostrando para vocês a minha produção dessa semana, vou deixar fixada aí no primeiro comentário, gente, o link do grupo Telegram Corrente do Bem, tá? Caso você tenha interesse em participar, lá a gente se ajuda umas às outras que estamos aqui nessa plataforma, tá? Só clicar no link e vai ser direcionado diretamente ao grupo Telegram Corrente do Bem. Vou deixar também a indicação do canal da Vanessa Lima, tá? A Vanessa Lima está precisando de horas. Ela já está com mais de mil inscritos, né? Acho que mais de dois mil inscritos, mas ela está precisando de horas aí para estar conseguindo monetizar o seu canal aí. Então, se você não quiser comentar no vídeo dela, nem precisa. Só coloca lá e deixa o vídeo rodando que já vai estar contando horas para ela, tá? Então, vou deixar fixado aí no primeiro comentário. E caso você tenha interesse em conhecer melhor o meu trabalho, vou estar também deixando aí o link do meu Instagram de crochê, né? Onde eu posto minhas peças em crochê. Então, gente, isso aqui é uma encomenda, tá? Que eu recebi de uma cliente. E essa semana eu consegui produzir duas peças. De segunda até hoje, quinta-feira. Então, foi segunda, terça, quarta e quinta. São quatro dias. O tapete maior eu finalizei... Eu não vou estar mostrando tudo para vocês, né? Porque eu quero trazer aí um videozinho dele, né? O tapete maior, que é o da porta... O da porta não, o do pé do vaso. Eu finalizei ele na semana passada. Então, ele não conta, né? Vamos estar aqui falando do que eu produzi essa semana. Produzi, gente. Comecei no sábado. Eu comecei no sábado. Fiz a emenda dos square no sábado, mas não consegui fazer nada. Então, eu vou estar contando aqui o início mesmo de segunda até hoje, na quinta, né? Então, eu fiz o tapete coração. Não vou abrir ele, porque eu quero trazer um video só dele. Fiz o tapete coração. Ele é bem grande, tá? Ficou num tamanho bem bom. Que eu fiz a emenda dos square no sábado. Ficou aqui, porque geralmente no sábado eu tenho visita na minha casa. Eu não consigo estar fazendo crochê no sábado e no domingo. Então, na segunda tarde, eu peguei o tapete coração. Fiz o tapete coração segunda e terça, né? Segunda e terça, eu fiz o tapete coração. Na quarta-feira, gente, que foi ontem, eu iniciei... Eu terminei, gente, mas eu não... Eu não... Tirei... É, fiz o... Tirei as linhas, né? Cortei as linhas aí, os arremates. Eu não fiz os arremates ainda. Então, na quarta-feira, eu iniciei a capa do vaso. E eu fiz ela ontem e hoje eu acabei de finalizar. Agora, são 16h30 da tarde e eu finalizei a capa do vaso, tá? Com redinho e tudo. Faltando somente fazer os arremates. Foi pouca coisa? Sim, gente, foi pouca coisa. Eu sei que tem crocheteiras aí que fazem um jogo de tapete no dia. Mas essa não é a minha realidade e nem é por isso que eu vou ficar triste e ficar desanimada. A minha realidade é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E é assim que eu trabalho. E está tudo bem, cada uma com a sua realidade. E está faltando aqui o porta-papel de dois lugares que os squares está aqui, ó. Sem emendar. Eu vou ver se eu consigo fazer agora tarde, né? Vou emendar ele aqui e vou ver se hoje eu ainda consigo terminar ele. Nem que eu tenha que trabalhar um pouquinho à noite aí. Eu não trabalho à noite, mas nem que eu tenha que trabalhar à noite. Vou ver se eu consigo finalizar o porta-papel, porque é uma peça pequena, rapidinha de fazer, né? Então, vou ver se eu consigo finalizar ele. Aí você que está aí do outro lado pode falar assim, Ah, mas você só fez isso. Sim. Só fiz isso. E essa é a minha realidade. Eu só trabalho à tarde, como eu falei, né? Tenho os horários aí específicos que eu trabalho. E pra mim está bom, tá, gente? Tô ganhando aí o meu dinheirinho com essas peças. Trabalhando assim. Tenho bastante encomenda, graças a Deus. Trabalho mais com encomendas do que com pronta-entrega. Também trabalho com pronta-entrega, mas eu não estou tendo tempo de fazer a pronta-entrega. Devido a tempo, devido a bastante encomenda, graças a Deus. E por eu fazer um crochê devagar. Eu não consigo crochetar rápido. E pra mim está tudo bem, tá? Eu não me comparo a ninguém. Eu sou assim, faço devagar e está tudo bem. Pra quem faz rápido, eu admiro, gente. Admiro muito aquelas crocheteiras que fazem assim, dois, três, um jogo no dia. Porque eu acho muito lindo, eu acho muito maravilhoso você conseguir várias, conseguir fazer aí várias peças no dia. Mas não é a minha realidade, né? E eu faço poucas peças mesmo no dia e está tudo bem. Então, eu terminei esse daqui, né? Vou fazer os arremates. Quando eu terminar o jogo, o porta-papel, vou fazer todos os arremates. E vou estar trazendo um vídeo com essas peças. Porque ficou linda. Elas ficaram muito lindas, essas peças aqui. Eu tenho que fazer também o tapete do desafio do grupo da Nanda Chances, gente. Preciso iniciar porque eu tenho que entregar esse tapete no dia 5 do 9. Então, eu tenho que terminar isso aqui, fazer o tapete do desafio do grupo da Nanda. E depois dar início a mais outra produção aí que está aqui encomendada. Então, foi isso. Diga aí nos comentários pra mim. Se você consegue fazer crochê rápido, se você faz devagar. Se você faz o dia inteiro, só faz a tarde, só faz a noite. Como é a sua produção aí de crochê? Vou fazer assim. Vamos tirar uma fotinha, né? Muito obrigada pra você que ficou aí até o final. Tchau, tchau e até mais.